Dá uma olhada Já vai descendo Olha o tanto de esgoto vazando Fedor insuportável aqui Vai descendo Vou ver os motoristas desviando do esgoto Vai descendo, quem para tá curioso Você vem descendo Até lá embaixo, olha Tá indo tudo Tá tudo do lado Vai descendo até o córrego Onde tá Ali embaixo